E minhas dificuldades, a gente foi aprendendo, evoluindo, mantendo fogo Passe recordes, melhor que tá tendo Foi tomando um tapa na cara que nós foi crescendo Dando de frente com o impossível e sobrevivendo Assim como o José, nossa história é exemplo Cada abraçada, mara aberta, cada contratempo Só Deus na minha vida pra não me render Lutando de garra e dentro sem saber o porquê Se os bacana não precisa sofrer pra viver Eu vou sofrer, mas no final vitória pra quem crer Hoje acordei de manhã meio desanimado Vara se tá acontecendo, vara só lafrário Um cafezinho pra despertar, se pá aquele trago Resonerando o pesadelo de prejudicado Bem diferente dos que vem na contramão Tô torcendo pro meu progresso e dos meus irmãos Nessa gangorra todo mundo tá do mesmo lado Se nós subir, se nós cair, nós segue aliado Fragmento de uma guerra não me faz pior É pra lembrar que pela trilha teve vários nó Estufar no peito a vontade de ser alguém Pra coroar ter orgulho de quem me tornei Vou cantar pra demonstrar o que eu sinto em mim Em poucos versos você é o guia do meu coração Que Jesus Cristo seja a luz em minha escuridão Vou cantar pra demonstrar o que eu sinto em mim Em poucos versos você é o guia do meu coração Que Jesus Cristo seja a luz em minha escuridão Foi tomando tapa na cara que nós foi crescendo Dando de frente com o impossível e sobrevivendo Assim como o José, nossa história é exemplo Cada abraçada, mar aberto, cada contratempo Só Deus na minha vida pra não me render Lutando de garra aí dentro sem saber o porquê Se os bacana não precisa sofrer pra viver Eu vou sofrer, mas no final vitória pra quem crer Hoje acordei de manhã meio desanimado Vara se tá acontecendo, vara só lafrário Um cafezinho pra despertar, se pá aquele trago Resonerando o pesadelo de prejudicado Bem diferente dos que vem na contramão Tô torcendo pro meu progresso e dos meus irmãos Nessa gangorra todo mundo tá do mesmo lado Se nós subir, se nós cair, nós segue aliado Fragmento de uma guerra não me faz pior É pra lembrar que pela trilha teve vários nó Estufa no peito a vontade de ser alguém Pra coroar ter orgulho de quem me tornei Vou cantar pra demonstrar o que eu sinto em mim Em poucos versos você é o guia do meu coração Que Jesus Cristo seja a luz em minha escuridão Vou cantar pra demonstrar o que eu sinto em mim Em poucos versos você é o guia do meu coração Que Jesus Cristo seja a luz em minha escuridão Mas se é o guia do meu coração Que Jesus Cristo seja a luz em minha escuridão Filipe, Jesus Cristo seja a luz em mim Filipe, Jesus Cristo seja a luz em minha escuridão É a luz em minha escuridão Que Deus te inspirei Que Deus bruxa Que Jesus Cristo seja a luz em minha escuridão Graçaיה E Denver